Os portais espirituais existem? Uma amiga insiste em dizer isso. Agradeço e aguardo para o nosso aprendizado. Não é uma nomenclatura espírita, né? Como se tivesse, eu entro e saio de outro canto. A gente não encontra numa literatura confiável espírita esse tipo de informação. Mas a gente sabe que o espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Então, uma entidade que está aqui, ela pode, na velocidade do pensamento, se deslocar para outro lugar. Não é preciso um portal para se transformar. Basta a vontade. Basta a vontade. Então, por que é que faz uso do aeróbus? Então, a ideia de portal não é considerada uma nomenclatura espírita. Mas espírito se utilizar de um meio de transporte como o aeróbus ou o aerobus, isto é aceitável. Por que é que é aceitável? Ah, se trata de uma obra de confiança. Mas por que é que ela é de confiança? O uso desse meio de transporte é algo coerente com o entendimento de que os espíritos, eles se transportam através da vontade, pelo pensamento? Porque da forma que se fala, portal não faz sentido por esse motivo. Ora, por essa mesma razão, o aeróbus também não faz sentido. Ah, Rafael, mas é porque o espírito ainda está preso à matéria e aí ele precisa desse tipo de recurso porque ele se encontra ainda muito condicionado? E por que é que essa ideia de portal também não pode se valer do mesmo raciocínio? O espírito encontra-se condicionado por alguma razão, por causa da sua inferioridade, portanto, precisa de um instrumento com essas características para poder se deslocar no mundo espiritual. O raciocínio é igualmente sem fundamento. Essa descrição de que os espíritos precisam de portais para se transportar não passou por nenhum tipo de controle. Não passou pelo controle proposto por Kardec. Da mesma forma, todas as descrições feitas por André Luiz, nenhuma delas foi submetida ao controle proposto por Allan Kardec. Não precisa muito de criar essas coisas místicas. Não é um portal, é uma luz, é um não sei o quê. Não é a vontade mesmo. A vontade do espírito desloca ele para onde for. Eu estou aqui, eu me concentro na minha mãe e imediatamente eu me desloco para onde ela está. Ah, eu peguei um portal, peguei um buraco de minhoca, como dizem os estudiosos da física clássica, da física quântica, da física moderna. Não é necessário que se faça isso. A vontade do espírito desloca um espaço com a velocidade... Sabe por que ele considera essa ideia de portal como sendo uma ideia mística? Porque não foi André Luiz que disse se André Luiz fizesse menção a isso, essa ideia seria aceita. Todos acreditariam cegamente. Esse raciocínio que ele utiliza para contestar a ideia de portal poderia ser muito bem utilizado para contestar a ideia do aeróbus. Mas apenas a ideia do portal, essas afirmações que são feitas, são consideradas místicas. Por quê? Porque não foi o André Luiz que disse. Se André Luiz tivesse dito, esse raciocínio que ele demonstrou não seria aplicado. Dois pesos, duas medidas. Esse é o grau de descontrole do espiritismo praticado no Brasil. Quando eu falo descontrole, eu estou me referindo à ausência do método proposto por Allan Kardec. cidade que ele assim queira.